Olá galera hoje nós vamos estar mostrando aí e falando um pouco do comportamento do Red Rumpid uma ave extremamente bela que a cada dia eu curto mais então eu tenho dois casais né apenas meu espaço é pequeno como todo mundo já sabe volta lá para vocês aparecerem na foto isso volta lá também então aqui eu tenho um opalino e uma fêmea azul opalina porque a formação desse casal né a formação desse casal vai porque esse macho da linha verde ele é portador de azul então consequentemente eu vou estar tirando mais azuis por conta da da fêmea ser azul né poderia estar colocando com outros da linha verde para estar trabalhando mais a linha verde né mas eu sou fã fêmea da linha azul independente da espécie gosto demais da linha azul então esse é o objetivo aí dessa formação de casal ele tá trazendo aí mais azul apesar que esse macho é sensacional achamos com sufusão aí os mais belos né apesar dele não ter muito mas tem um pouco mas essa fêmea também me agrada demais demais o outro casal que eu tenho é uma fêmea albina com macho azul também então a gente tá buscando aí a reprodução dessa espécie aqui é uma ave que observando aqui pelo tempo que eu tenho eles e observando aí é se aproxima muito aí do comportamento da Rosela eu diria que é que é praticamente igual ao comportamento da Rosela diferente do comportamento de Agapornis que são aves aí que interagem mais mesmo fora do período de reprodução são aves que gostam de fazer carinho no outro né já o Red Rumpid e a Rosela tem suas particularidades aí um tanto diferente eles não não fica distante pode ficar no mesmo puleiro pode comer junto tudo mas não tem essa coisa muito de carinho aí um com o outro fora fora do período reprodutivo quando se aproxima o período reprodutivo tanto da Rosela quanto do Red Rumpid é onde eles começam aí a interagir mais né o macho pode descortejar a fêmea começar a alimentar a fêmea então tem essas particularidades são aves tranquilíssimas demais demais em relação a barulho é uma ave aí que o período aí que faz um pouquinho mais de barulho no período da manhã e no período da tarde durante o dia é muito pouco você quase não escuta então são aves muito tranquilo uma ave dessa a gente eu recomendaria aí tem apartamento tranquilamente sem correr nenhum risco aí de e vim ter reclamação por conta de barulho né até porque dependendo do do prédio que você mora isso não é problema nenhum né muita gente hoje em dia tem cachorro que o cachorro tem hábitos noturnos também né então é pior ainda que uma ave e a ave no período noturno ela dorme né então não incomoda ninguém né mas a gente sempre sabe que o problema não está na ave sim nos vizinhos né então e acaba que muita gente aí querendo saber sobre espécies que faz mais barulho ou que faz menos barulho né então o red é uma ave aí tranquilíssima e quando canta não não é um grito igual dos agapões é canto mesmo é meio que um assovil é melodioso de se ouvir é gostoso de se ouvir então a ave aí que eu recomendo bater é um periquito né visivelmente assim é da família né dos periquitos aí e então olha como essa fêmea é bela essa fêmea azul é linda linda então tô muito encantado se eu pudesse eu teria mais rede teria mais outros casais outras mutações mas infelizmente meu espaço é pequeno e eu tenho que me conter né então eu tive algum tempo atrás um casal de rede era rubino casal rubino porém dizem também que muitas vezes você ter apenas um casal só dificulta um pouco mais a reprodução apesar de ser uma espécie aí muito territorialista principalmente os machos né em período reprodutivo onde pode haver brigas em alguns casais se você deixar eles muito próximos é mas que estimula você tendo mais de um casal estimula e realmente é eu venho observado aqui eu me desfiz do casal rubino e peguei um outro casal né e de repente surgiu a oportunidade de ter mais um eu acabei pegando e vejo o comportamento desses dois casais é bem diferente do de quando eu tinha apenas um até quando eu tinha apenas um que foi o depois do rubino primeiro foi o azul com a albina eles tinham um comportamento diferente do que eles estão tendo agora com a presença desse outro casal aqui né então muda completamente é aquele lance de uma ave estimular a outra né de ter mais um diálogo né entre uma e outra quando um começa a cantar o outro responde isso acaba estimulando fazendo com que que facilite aí na reprodução né um dando um amp aí aumentando as chances de reprodução eu ainda não tive o prazer de reproduzir red tô muito na expectativa espero que dê muito certo reproduzir quero muito mesmo ter essa experiência eu já tive Rosela Rosela reproduzir super bem curti bastante então agora eu quero experimentar esse gostinho de reproduzir o red né e agora com dois casais eu acredito aí que venha aumentar essa chance essa fêmea azul aqui ela tá entrando bastante no ninho porém ainda não vi eles interagindo né mas faz parte do processo aí quando ela estiver pronta acredito que ela vai facilitar a vida dele ele já tenta bastante aproximação mas ela ainda recua e o outro casal também a fêmea ainda não começou a entrar no ninho mas tá visitando bastante ficando bastante na porta do ninho mexendo na entrada do ninho então são pontos aí positivos né e agora é tá iniciando aí o período reprodutivo de todas as espécies né no geral tanto as exóticas como silvestres aí é o período agora de agosto de julho e agosto inicia aí o período reprodutivo quando é casais que já reproduziram no ambiente casais que já reproduziram outras vezes então como é pode sim começar um pouco antes né mas quantos são casais aí que acabaram de ser formados e então no ambiente novo então esse processo pode ser um pouco mais lento mas eu acredito aí que um período reprodutivo chegando aí vai ter uma mudança aí e se Deus quiser eu vou ter essa satisfação aí na reprodução do red né os agapornos é meu forte mas o red é uma digamos que uma segunda espécie aí e se eu pudesse eu teria mais aves é de rápido né no meu criador infelizmente meu espaço é pequeno já tô aqui no meu limite não era nem para mim ter dois casais a tentação é grande a vontade de reproduzir é maior ainda então a gente faz esse sacrifício aí e vamos ver ver o que que vai dar né expectativa grande se Deus quiser vai dar frutos positivos aí então para vocês que busca aves tranquilas de sonorização né que não faça muito barulho o red é uma delas então beleza pessoal o vídeo de hoje é esse aí falando dos reds e espero que goste aí para quem não é inscrito ainda se inscreva no canal vamos tentar trazendo bastante vídeo aí de red rapid agora com dois casais acredito que vai vir muitas novidades aí pela frente um abraço a todos que me acompanha e até o próximo vídeo